Não pai, ainda não, me filmo agora não, vai agora, vai ser o antes e o depois Vem cá, vamos contar aqui, vamos mostrar aqui para as pessoas, vem cá, vamos mostrar aqui, O que é isso aqui? É o led do pai? Ele está desmontado? Como que é o nome dele? É Godox? É Godox SL60W, então vamos mostrar aqui o led, está preparado? Para apresentar? Eu quero aquele negócio que gruda. O imã? Sim, eu quero o imã. Deixa eu pegar aqui. O imã. Pronto, agora vamos mostrar aqui como é que está o led desmontado. O pai vai mostrar aqui como é que ele desmontou isso aqui. Esse led aqui não é meu, é do amigo meu. Ele veio aqui falando que estava queimando o fusível. Aí a gente tentou desmontar aqui pela parte de trás, isso aqui é a parte da frente do led. Deixa eu ajeitar aqui. Uma lente manual aqui, então, a parte da frente do led e a parte de trás. Essa é a fonte. Ele tem dois Godox desse e os dois estavam com algum tipo de problema. Esse aqui estava queimando o fusível e o outro ele falou que tinha soltado alguma peça dentro. Aí esse que tinha soltado a peça a gente abriu primeiro. A primeira era essa fonte aqui que estava solta. Ela é presa aqui ó. Ela é presa dessa forma aqui na placa. E esse parafuso aqui acaba soltando. Ele foi fazer uma viagem acho que por causa do avião. Acabou soltando uma dessas porcas e são só duas mesmo. E essa peça caiu e ficou solta lá dentro. Ficou solta dentro do led. Aí a gente colocou outro parafuso e deu certo. Esse aqui era o que estava queimando o fusível. E também estava sem a porca. Então, eu não tenho certeza porque eu não achei a porca, mas talvez foi a porca que soltou e entrou por debaixo. Onde você vai? É o imã? É o imã? Ele pregou. Ele é especial. Adultos não podem pegar porque grudam o dedo dos adultos. Só crianças podem pegar porque não pregam o dedo das crianças. Por isso que não pode tocar. Deixa eu ver. Grudou, viu? E não... E as crianças não grudam. Entendi. Devolve então aqui que eu vou terminar de explicar aqui. Não, eu quero explicar ainda. Explica. Aí depois... Isso é o microfone. Ele só para crianças. E o imã também pode ir para crianças. Tá, eu não sei se pode botar o imã para o microfone. Mas o imã é meio forte. Mas então, testa aí o imã e... Deixa eu pôr aqui. Bota pra cá. Tem dois? Parece muito barulho. Então, o teu irmão está dormindo. Vem pra cá. Fecha a porta. Fecha a porta. Testa aqui, ó. Testa em outro lugar que tem ferro aí. Vai, fecha. Então, pronto. Aí... Essa fonte aqui é que estava queimando os fusíveis. Quando eu desmontei ele inteiro, a gente deixou isso aqui, ó. Queimado aqui, ó. Eu tentei entrar em contato com a Godox, da China. Mandei o e-mail. Eles mandaram um e-mail do representante da América do Sul, eu acho. Não sei se é do Brasil. Pelo menos era... A loja chama Greica. Greica. Só que não é uma loja, é uma distribuidora de produto. Então, eles têm uma loja parceira que é... Que faz a garantia. Que faz o reparo dos produtos deles. Mandei o e-mail. E até hoje nada. Não respondeu. Aí eu mandei outro e-mail. Pra Godox. Pra você ver se tem como eles mandarem essa peça. Eu não achei ela no Mercado Livre. No Mercado Livre eu ia achar mesmo. Não achei ela no Aliexpress. Não achei em lugar nenhum ainda. Depende dessa fonte aqui. Porque... Como é que é aquele esquema? Entra aqui a voltagem. É... Entra aqui na verdade. Sai um aqui que é pra um controlador. Que vem pra essa placa. Provavelmente deve ser pra controlar a potência. Enfim. Pra ter... Tirar o flick. Não sei certinho. E depois sai para o LED. Aí no LED entra dois fios. Um... É o... Um fio que alimenta o LED mesmo. E o outro que era esse daqui. Que era um... Termômetro. Que fica... Aqui dentro. Desse buraquinho. Desse buraquinho. E esse termômetro vem pra placa. Eles se enrolam os fios aqui de um jeito que dificulta você tirar. Você quer sair? Eu já consegui. Então tá bom. Depois você devolve meu imu? Devolvo. Então tá bom. Vai lá. Um... 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 Beijo. Então... Eles meio que enrolam os fios aqui de um jeito que... Porque tem muita gente que parece que eu vi na internet os vídeo que eu achei. Era tentando trocar essa vintoinha porque falam que é barulhenta. E eles enrolam o jeito da ventoinha aqui Que você tem que retirar Eu tive que retirar um pino amarelo aqui Deixa eu ver Como se fosse esse fio amarelo aqui Estava entrelaçado junto com o fio terra Da ventoinha Aqui E eu tive que tirar ele Eu tirei ele direto daqui Aqui você enfia um grão pra aqui dentro Aperta e consegue puxar o fio pra trás Então É isso, o led está parado Eu não sei se eu consigo Talvez botar outra fonte e alimentar ele direto Aí vai ficar sem função nenhuma Vai só apenas ligar e desligar Já é alguma coisa Pelo menos não perde o led Porque o led dele é bem com paz Diferente Entra vai, entra Me emprestou Muito obrigado Nada E esse é o carinho dele Que eu emprestou Esse é o led Que eu acho que tem umas coisas aqui especiais Porque eu tenho outro led aqui Eu quero arraia a gola Pera aí gatinho Acabei de te botar pra dentro Eu quero arraia a gola Esse é o led que eu comprei aqui Da 220 Que eu tentei fazer Um led direto com ele Eu vou ligar pro Uber Porque eu vou Ir pra casa de Uber Tá certo? Então é assim Eu só queria mostrar como é que é Eu não tinha visto ninguém Você vai pra casa de Uber? Espera um pouquinho então Tô acabando aqui Espera aí Tchau Tchau Eu te amo Tchau 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 Espera um pouquinho Então essa parte de metal aqui É bem fácil desmontar ele Tá? Não é difícil não Essa parte aqui de metal É uma Olha aqui Que tem uma mola aqui Então tem que Cuidado com essa mola Olha aqui Só Do resto é tranquilo Oi Olha aqui Aqui ó Ele tem no AK Pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Tá Não vai Ele tem do Pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Esse cachorro no carrinho É o meu filhote É o meu filhote cachorro Mas ele é bebê Tá certo Deixa eu voltar aqui Pera aí Deixa eu só acabar de mostrar aqui E o seu ímã Ó O ímã com cordãozinhos Que vem da China Eu tenho Você sim Eu tenho Mas você me emprestei Então é isso Queimou essa fonte Ficou sem o LED O amigo meu Ele tem um Ele tinha um kit completo Praticamente Com softbox E tudo Agora ele falou Que só está usando um E não tem muito interesse Em arrumar agora Porque eu pensei Talvez em colocar outra fonte Não sei O pai já chegou Gente Peraí Isso Está acabando aqui Eu tentei levar Essa fonte Para reparo Para reparo Aqui na cidade E o rapaz Olhou de cara Falou que não dá Para arrumar Não Porque o estrago De tecido grande E eu perguntei Com um primo meu Que é engenheiro elétrico Ele falou também Provavelmente não deve Dar para arrumar Não Porque deve ter Muita peça quebrada Queimada Olha aí Que é difícil Eu achei várias fontes Para comprar na Aliexpress Impressionante Tanto de tipo de fonte Que tem Mas não achei Nenhuma igual a essa Enfim Esse é o problema Comprei Eu acho que É isso Poderia ser considerado Um problema De 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 Projeto mesmo É prender A fonte do negócio Com dois parafusinhos Que saem facilmente Não tem uma tranca rosca Aqui Está vendo Não tem Alguma coisa Então o vilão Provavelmente Foi esses parafusos Aqui Tchau O vilão Deu ter sido Esses parafusos Aqui Eu estou no Uber Amanhã você Vai para minha casa Amanhã Tá bom Amanhã eu vou lá Passear Falar com você Tá certo galera Valeu Se alguém souber De algum Alguma fonte Alguém que repare Essa fonte Não sei Me ajudaria Valeu Até mais